Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Tem uma palavra que eu tenho certeza que vai falar muito no seu coração nesse momento. Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. E se Ele está unindo nós nesse momento, é porque Ele tem um propósito na minha vida para abençoar a sua vida. Aqui no livro de João, capítulo 14, versos 1, diz Quando o Senhor Jesus falou isso para os seus discípulos, é porque Ele estava próximo a ser crucificado, a se entregar por mim, por você e por cada um de nós. E os discípulos, eles estavam sem saber o que fazer, sem direção alguma. E quantas vezes nós ficamos assim, sem ter uma direção do alto para tomar uma decisão certa. E aqui continuando, fala assim, no versículo 6, Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me estivesse conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tenho de visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E quantos de nós, muitas das vezes, por passar por situações difíceis, situações adversas na nossa vida, nós não temos conhecido a Deus como deveríamos conhecer. Porque quantas provas, quantas lutas você já passou antes e venceu. E essa prova que você está passando agora, nesse momento, você também vai vencer. Deus, Ele não se esqueceu de mim, de você, de nós. E jamais vai se esquecer. Quando nós conhecemos realmente a Deus, de fato e de verdade, nós entendemos que essa situação que estamos passando, é só uma tempestade, é só um momento difícil, porque Ele vai ser exaltado na nossa vida. E aqui continuando, diz assim, Disse Jesus, versículo 9, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me estens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Olha só que forte. Quando as pessoas olharem para você, elas têm que ver Jesus na sua vida. Elas têm que ver essa luz brilhando dentro de você. E é através das suas atitudes que você mostra Jesus para as pessoas. Nós não conseguiremos mudar o mundo, mas podemos mudar o nosso mundo. O nosso mundo melhor. Você plantar amor, carinho, esperança para aquelas pessoas que precisam de ajuda. Quando você estiver dirigindo no seu automóvel, no seu meio de transporte, e uma pessoa, ela pedir passagem, dê passagem para ela. Quando alguém for brigar com você, reclamar com você, mesmo você estando certo, apenas ouça, não retruque, não revida, apenas escute. Faça como se Jesus estivesse no seu lugar. Não seja igual a essas pessoas, mas seja diferente. Porque é nas nossas atitudes que nós mostramos Jesus para esse mundo, para essas pessoas que precisam de ajuda. Deus abençoe você, coloque agora nos comentários, vai lá rapidinho e coloque essa frase, juntos somos mais fortes. Vamos unir a nossa fé e pode ter certeza que você vai ter uma semana extraordinária, abençoada. Creia, acredite, levante a cabeça. Deus é contigo. E eu tenho certeza que essa palavra falou profundamente no seu coração. E vamos fazer a nossa parte para que nós venhamos ter um mundo melhor. Que Deus abençoe você. Eu gostaria que você compartilhasse essa mensagem para três pessoas, representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos fazer essa corrente de fé, porque você vai estar abençoando a essa pessoa que precisa de ajuda, que precisa de uma palavra de conforto. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, porque quando você ativa o sininho, você está desbloqueando bênçãos que estavam escondidas para essa pessoa que precisa de ajuda. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.